A greve dos Correios continua. Em Feira de Santana, os grevistas munidos de cartazes e bandeiras fizeram a passeada pelas ruas do Centro Comercial da Cidade, na manhã de hoje, 7 de março. O Tribunal Superior do Trabalho agendou para o próximo dia 12 de março o julgamento da greve dos Correios. A greve, que iniciou em 30 de janeiro, segundo os organizadores, tem como principal reivindicação a manutenção do Correio Saúde e a defesa do plano de saúde da categoria. Segundo eles, este é um dos principais ataques do governo federal a um direito dos trabalhadores, que atinge a todos os funcionários, bem como os seus dependentes. Para os trabalhadores, trata-se da privatização do plano de saúde. Em julgamento anterior, o TST considerou a greve legal e proibiu a empresa de efetuar qualquer desconto dos grevistas. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado.